Os ingressos para os Jogos do Atlético no Goianão vão custar 10 e 20 reais. A diretoria espera mais apoio por parte do torcedor em 2015. Eu acredito que a torcida do Atlético vai sim comparecer aos jogos, os horários são bons, são tranquilos, a torcida família, pode voltar ao estádio, estaremos lá torcendo pelo nosso clube. E a equipe tem novidade, foi contratado um meia que estava no Coritiba. O Sérgio Manuel é um jogador que vem do Coritiba, um jogador bastante interessante, jogador que marca e joga, bastante competitivo, espero que ele seja feliz, possa dar orgulho para a nossa torcida, vestir a camisa com bastante determinação e esse é o nosso objetivo. O diretor de futebol ainda pretende trazer outro meia e mais um atacante. É evidente que o Jorginho saiu, nós precisamos de um meia e o Viçosa saiu, nós não temos um jogador ali que é o secretário de definidor. A prioridade de contratação no Atlético tem sido para o setor ofensivo, mas tudo indica que a diretoria vai buscar uma peça para a zaga. Isso porque o zagueiro Arthur não aparece no clube há dois dias sem qualquer explicação. Vejo que o atleta toma num caminho muito ruim, porque todo grande profissional sai pela porta da frente, né? É um jogador que foi valorizado aqui no Atlético, o Atlético deu todas as condições para que ele aparecesse no cenário nacional. Infelizmente está tomando um caminho muito negativo, muito ruim, que tem que ser reprimido por todos.